Olá pessoal tudo bem aqui? Vandulei de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, trouxe um vídeo para mostrar para vocês o termino aqui da massa da mureta como que ficou. Se você gostar do canal e o vídeo foi útil para você aí, não esqueça de inscrever-se, dá um like, compartilha com seus amigos, interage no vídeo, dê sugestão de vídeo, comente também como você está conversando com vocês aí. Olha aí pessoal a massa aí. A mureta aí, o jeito de sentar a cerâmica já aí é. E aí E aí E aí E aí E aí tá resumindo que já tá terminando parte aqui final que já tá 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 Tchau. Vai sentar, sairamos de lado aqui e ir por cima aqui também. Tá, ele já tá seco já, do jeito. É isso aí, ficando bonita aí, é? Então é isso aí pessoal, esse é o meu vídeo para vocês no nosso canal, se vocês gostaram, se inscreva-se, dá um like, compartilha com seus amigos, interage no vídeo, deixe sua gestão de vídeo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau.